é pra lá vai lá no chumbinho vai lá no chumbinho caiu de testa ali agora no escoço não sai lá, só tá vermelhinho a testinha dele por causa do biscoito vem cá pedra Henrique lá, papai, ó fica essa fralda, amor não põe a mãozinha com o biscoitinho aí não vem cá, ó vai lá no papai vai lá no papai vai lá o papai chamando aqui, ó Pedrinha Henrique aqui, ó não é a sua filha que é a boa vai levanta meu papai vai lá no papai meu amor vai dá um beijo no papai vai, dá um beijo nele meu anjo